TV Itaperuna.net, a sua melhor opção na internet. Muito parte física, parte de coletivo. Como é que está a cabeça desses garotos para o início dessa Série C? Lourenço, primeiramente agradecer pela oportunidade aqui de estar divulgando a nossa equipe, a equipe do Itaperuna. A gente está há longos quatro meses treinando firme, já estamos com o time já bem definido. Só está faltando um retoquezinho, que é coisa de jogadinha ensaiada e tal. Mas a gente está preparado já para a estreia, de antemão já vou convocar todo o torcedor itaperunense. Sabemos que vai ter dificuldade para ir lá no campo de Miracema, mas faz um esforçozinho que vai valer a pena dar apoio a essa molecada aí, que está aqui quatro meses ralando a beça. Vale a pena o esforço de ir lá dar um apoio para a gente. Só para lembrar, só para fazer o nosso merchan aqui, quem não puder lá em Miracema pode acompanhar o jogo aqui pela TV Itaperuna.net, que vai pegar no seu celular, no seu tablet, no seu computador de mesa, enfim, vai poder acompanhar ao vivo essa estreia do Itaperuna na Série C. Manuel, voltando aqui na nossa conversa, mas já tem mais ou menos a equipe toda formada, já tem as inscrições, já foram feitas aí, o Ailton até falou na entrevista que fizemos com ele, como é que está essa preparação aí? O time já está fechado mesmo? É, o elenco está fechado, então está faltando algumas definições aí, a parte de meio campo e ataque, mas na minha cabeça eu já tenho um time definido já, e se o jogo fosse amanhã, a gente já estava bem preparado já para enfrentar a equipe do Tomazinho. Bom, isso aí foi o técnico Mariel, mais uma vez, daqui a pouco a gente volta com mais uma reportagem aqui na TV Itaperuna.net. A sua melhor opção na internet.